Nem Vem Que Não Tem No princípio ao fim Eu sei que você Tá afim de arrumar um trocado Mas eu não sou mané Por você não estou sendo enganado Vou lhe dar pra mão Não se esqueça de vir me pagar Mas se isso não acontecer Faça um samba e vou lhe envergonhar Você tem que saber que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém malandro Sai, desce, segura depressa essa nota de cem Você tem que saber que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém malandro Sai, desce, segura depressa essa nota de cem Nem vem, nem vem que não tem Pra cima de mim não vai dar Sou madeira de jequitibar É difícil de me derrubar Você arruou Esse papo pra cima de mim A história que você contou Eu conheço do princípio ao fim Eu sei que você Tá afim de arrumar um trocado Mas eu não sou mané Por você não estou sendo enganado Vou lhe dar pra mão Não se esqueça de vir me pagar Mas se isso não acontecer Faça um samba e vou lhe envergonhar Você tem que saber que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém malandro Sai, desce, segura depressa essa nota de cem Você tem que saber que pra sobreviver Não precisa enganar a ninguém malandro Sai, desce, segura depressa essa nota de cem Música